Bom, como cantora eu comecei aos 13 anos de idade e a minha primeira oportunidade para cantar, para subir ao palco, foi com a banda Tremendão, que antigamente era daqui da minha cidade de Monções. Hoje essa banda é de Mirassol, é a banda do João Tremendão, então foi ali que tudo começou. Eu aprendi a cantar, a subir ao palco, através da oportunidade que o João dessa banda me deu. E tinha meu pai também, meu pai era sanfoneiro da banda, né, tocou muitos anos, né, com a banda, então ele também me incentivou muito, foi aí o meu maior incentivador, né, para mim seguir a carreira de cantora, ele é sanfoneiro. E ao lado dele a gente saía para os shows, fazia shows aí em toda a região, sabe? Então aí através dele que, né, eu tive esse incentivo aí da música. Aí fiquei cantando nessa banda por muitos anos também, ao lado do meu pai, né, e depois saí da banda, fiz alguns freelances com outras bandas, né, Depois eu também cantei com a banda Show Dani, do Daniel, que hoje é de Buritama, e aí parei, fiquei um certo tempo fora, né, dos palcos, tive uma filha. E depois, com o incentivo do meu marido, do Márcio, voltei a cantar. Aí eu voltei como cantora solo, né, que hoje eu faço solo. E então, atualmente faz quatro anos aí que eu estou na estrada como cantora solo. E através do incentivo aí do meu esposo, Márcio, voltei aos palcos. E hoje, graças a Deus, fazendo show aí por toda a região. Música E hoje, graças a Deus, fazendo as melhores coberturas aí nos shows de toda a região, viu? Agradecendo aí o Tominho por mais esse evento maravilhoso do Quiosque dos Amigos. Vamos comigo mais uma hora, sim. Música 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 Música